Música Partiu pra bola com fé no pé Goal 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 Glorioso Goal Goal Do Toque de Cabeçado Cuesta Do Danilo Goal 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 Do Botafogo Berto Wesley Pedro na grande área Levantamento Léo Pereira Goal Olha o Tietchê Tiquinho pedindo Tietchê no fundo pro Tiquinho Goal 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 Posicionado Levantamento Mourinho que vai subindo Léo Pereira Goal Do Flamengo O gol tira Bruno Assobra atenção Dependa que golaço Goal Goal Pro Inter Espaço Tem o caminho aberto Olhou Disparou Cruzamento Subiu Pro Toque de Cabeça Viena Goal Goal Olha ele aí Levantou Dessa vez mudou a estratégia A bola lá na segunda trave O toque pro gol de empate Goal Goal Olha ele aí No novo Alain Pereur Insiste o greve na tampa Bate Valtar defende Lá vem o rebote Goal 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 Mais uma bola parada Bola alçada na área Goal Goal Victor Gabriel é gol do Ceará Vai para a bola o camisa 7 Goal É do ABC Matheus Aí vem a batida Fechada na primeira trave Goal É o segundo gol do Ceará Para mexer no placar do Frasqueirão Guilherme Paredes Bom levantamento A bola alçada na área Goal É Vila Nova